Música Porra queimeu, filho da puta! Bem-vindo ao Podcaverna! Música Podcaverna! Música Podcaverna Olá galera, está começando mais um Podcaverna E hoje nós vamos falar de um tema Que segundo, quem é imbecil Desses muitos aí que tem aqui no governo Ou estão em órgãos públicos Falando uma Merda do caralho aqui sobre Rock e satanismo e todos nós vamos sobre isso aí Entendeu? O seguinte, e aí? O que é satanismo na verdade? Satanismo é o que todo mundo aqui é Entendeu? Todo mundo aqui é satanista Explica! Na verdade eu não vou explicar o que é satanismo Eu vou ler as preceitos, as novas regras Regras não, porque satanismo não tem regra Eu vou ler aqui as nove declarações Satânicas Eu quero ver aqui Vai ter umas duas ou três que vocês vão discordar O resto eu quero ver vocês discordarem Primeira declaração satânica Segundo lá veio, meu caro Abre a parede aqui Vamos abrir essas coisas do capeta Que é magia e... Bruxaria Esse aqui não é do capeta não, mas esse aqui é da magia Então é capeta Obrigado, Amistad e da Terra Leste Obrigado pelas capirotagens de Tolkien Adoramos as capirotagens de Tolkien Que era o que? Cristão Link... não... Então vamos lá, vamos lá, vamos ler aqui Nove declarações satânicas Primeira declaração satânicas Declaração satânicas, desculpa As onze regras satânicas Não dê opiniões ou conselhos A não ser que alguém peça Não, alguém, alguém, não, ok, tudo bem Não conte seus problemas aos outros A menos que você esteja certo De que eles estão dispostos a ouvi-los Perfeitamente Que coisa agora é essa É horrível, não é mesmo? Tô até enchiado Quando no lar de alguém, demonstre respeito Causa o contrário, não vá lá Demonstre respeito, esse é o meu lar Eu acho... Bom, por enquanto... Todos nós aqui estamos em demanda Olha, até agora eu sou bastante satanista Se um convidado em celular o irrita Trate-o com curiosidade e sem piedade Aí, aí, tipo assim, tudo bem, né? A gente dá um escorregalzinho aqui Mas se alguém chega na tua casa E começa, sei lá, a falar mal da tua mulher Tu vai falar o quê? Por favor retire-se Ou vai manter o almo socão? Não Vamos de socão, né? A bofa não cai É, você também Cinco Não avance sexualmente a menos que lhe sejas dado um sinal positivo Puta que pariu! Não é não, gente É simples Que satanismo Até agora acho que somos todos satanistas Não pegue algo que não lhe pertença A menos que seja um fardo para outra pessoa Ou que ela peça para ser livrada dele Nossa, essa é só... Isso é bom pra caralho 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 Se você negar o poder da mágica Após ter utilizado Perderá tudo o que obteve Isso conta também Pra você Que ficou orando lá a Deus Pra receber alguma graça E depois cagou pra isso Ou Fez uma promessa Mágica Ou orou para Deus Pra fazer qualquer tipo de coisa E foi um pusão Exatamente E aí não recebeu nada A culpa é tua, tá? Não reclame de nenhuma coisa A qual não precisa se sujeitar Ou seja Não seja um pusão Não gostou do filme Não gostou da música Se você não está lá naquele meio Foda-se Vai reclamar pra quê? Não assista Não assista Não vê Não vai filho Não gosta de foto Não ouça Exato É tão fácil Não gosta de foto Exatamente Exatamente Tá gastando a sua energia Você vai ficar falando mal pra quê? Se assistiu Não assistiu então foda-se Não faça mal a crianças pequenas Onde é que a gente está ruim nisso aí? Alvo deve ter sofrido muito na história Não mate animais não humanos A menos que seja atacado Não mate animais Ou seja Além de tudo O satanismo É vegetariano Exatamente Olha só Porque nenhuma galinha te atacou Pra você comer ela no mundo Exatamente Na verdade eu juro pro Zelda né Então Vamos lá no assunto É Vamos mudar de assunto Ao andar em território aberto Não perturbe ninguém Se alguém o perturbar Peça pra parar Se ele não parar Destrua É Aí você pode ser Não você destrua Ou seja Ou seja Se você está andando com a porra de uma suasca Você está incomodando meio mundo Então eu posso descrever É isso entendeu Na verdade você está incomodando a humanidade Não é nenhuma É Tá bom É Você está incomodando a humanidade Menos os 2% de retardado mental Igual você Desculpe os retardados mentais Que realmente tem problema na cabeça Não merece discutir e não merece de comparação Não merece de comparação Com a porra dos nazistas Filha da puta Bom Nazista bom e nazista morto Para dizer o seguinte Olha só No hebraico O termo satanista É usado para designar aquele cara que pensava diferente de você É que nem quando o cara fala assim Há aqueles povos bárbaros do norte Só que aqueles povos bárbaros do norte Tem uma cultura Eles tem religião Eles tem um todo um arcabouço Tem crianças Tem pessoas ali E você tem uma arte linda Maravilha Que você os entende como bárbaros Por quê? Porque eles não são da sua cultura Exato Eles não falam sobre a língua Não Então essa ideia de você Essa ideia de você pegar E definir pejorativamente aquilo que é diferente de você Porque o Hebraico fazia isso E o satanista Era aquele cara que é oposição a você Só que é o seguinte No pensamento moderno Moderno galera Você tem que pensar que A Contemporânea 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 A discussão é importante A diversidade é importante É importante você discutir para o outro Você pode até discordar do outro Beleza Mas discordar faz parte do ser humano Demonizar o outro Ou não ouvi-lo Ou simplesmente colocar um rock no local Para se ficar satanista Comunista É É Gayzista E vamos acabar com ele Entendeu? Isso é a coisa na rede de todo mundo E é isso que está acontecendo Por isso que esse babaca Disse aquela coisa sobre o rock Sem entender o que que é rock Porque o rock leva ao satanismo Que leva ao aborto E Beatles é do capeta Não faz nem sentido o que ele falou Então adorna o capeta É claro que adorna o capeta Lógico que adorna o capeta É claro que adorna o capeta Lógico que adorna o capeta É adorna todas as músicas do Beatles Aqui vamos para uma cerveja Vocês colhem aqui por favor Eu quero a satanista Eu quero a satanista também Então eu vou dar satanista também Porque essa daqui é elficã Então é tudo satanista Elfa do capeta Elfa do capeta Elfa do capeta Papatini é muito bom Que esse cara vai lá E tem uma frase dele Dizendo que o rock Ele estimula o culto Estimula isso Estimula aquilo Por isso é contra a expressão de cristão Esse cara não conhece Por exemplo o Bonavox Ah meu amigo Mas deixa eu só contextualizar O papa Era da juventude hitlerista Então tipo assim Caguei Travado no piano Caguei Caguei pro Papatini Entendeu? É foda-se Foda-se Fez mais Melhor coisa que ele fez na vida Foi sair do papa Pra abrir espaço Pra um cara Que pode não estar conseguindo Mudar muito as estruturas Mas meu amigo Ele pegou Ele pegou o arquétipo do Francisco Pra ele Do São Francisco O santo Tipo assim Largou todas as riquezas dele Pra ser pobre Pra cuidar das outras pessoas Pra cuidar dos animais E aí o que que acontece O cara fala assim Não, mas não fala tudo mal Porque você faz assim Você faz esse tipo do capeta Então O Diego pesquisou Conte por favor Pro nosso programa Essa história Tem muita coisa a ver com satanismo Nessa história Primeiro porque tem um sigilo É um sigilo É um sigilo É um sigilo É um sigilo Não chega a ser um sigilo Mas sim faz sentido Faz sentido Mas tem alguma coisa Do conhecimento pagão E para os tradicionais Para os conservadores Tudo que é paganismo É do mal Sem compreender Que a Árabe de Natal É um sigilo pagão Exato Não, não, não Se a gente vai entrar nisso aqui Calma A gente vai ficar muito tempo Porque Jesus sequer nasceu em dezembro Sim É, então tipo assim Vamos voltar Senão isso aqui vai demorar muito Pra terminar Tudo bem que eu acho que esses Jesus hoje Daquela parede seriam Puta roteiro Foda pra caralho Por que isso era hippie gente? Não Ele ia ser um duck power É porque ele era negro Exatamente Aquela representação europeia Não é verdade não Não é verdade não É, enfim Cara, ele nasceu no Oriente Médio Quem é que é louro? Branco, de olho azul, verde, sei lá No Oriente Médio Vamos a mão chifrada A mão chifrada na verdade Eu achei só o nome do guitarista É o Dio Vocalista O Dio É o vocalista do Black Sabbath É Ele tinha uma relação com a Acho que era a avó dele, né? Que era Ela era italiana Mas havia uma tradição Mifichane ali Desse conhecimento Exatamente Que é tipo assim Em poucas palavras De contar a mão olhada É tipo assim Tirar a ideia O Marcos do Espírito Timotinho Tem Eu tô tentando lembrar qual é a frase Eu vou achar a frase aqui Mas é apopantos Não É apopantos É apopantos alguma coisa Você faz o símbolo do Hohen Na altura do seu peito Se você estivesse sentindo Sei lá Alguma opressão vinda do além Tipo alguma coisa Tipo assim Alguma coisa ruim Está vindo em direção a você Alguma coisa Você está se sentindo ruim Tipo Tem algum Sei lá Alguma coisa opressora em cima de você Você fala a frase apopantos Eu tenho que lembrar a frase certinho Mas você fala assim Você fala a frase E joga pra fora Assim Mas com vontade Não é assim Falar e fingir que Não é Você tem que botar tipo assim Sua intenção naquilo ali Que aquilo ali É um modo de você se defender Desse tipo de coisa Entendeu? E tipo assim Onde é que está o capeta nessa história Eu imagino que ele faz assim Um show Porque primeiro tem que ser um buchidão ali Você não sabe o que vocês estão mandando Cara O que não tem Exatamente o que não tem de energia louca No show de rock amigo Então ele está fazendo a música E ele faz um E aquele negócio Isso aí é um símbolo que ele usava Que ele aprendeu com a voz dele Exatamente E que acabou O símbolo O símbolo O significado Até as palavras que na tema Elas vão usando Os seus significados Sim Então uma coisa que tinha lá Que era uma coisa supersticiosa Lá do Mediterrâneo Acabou virando um símbolo do rock Tanto que hoje Tem Na rádio rock O símbolo da rádio rock É uma resistência Uma resistência E isso aí É uma coisa que você vai adaptando Com o tempo E não é Ah, desculpa galera Não é o Homem-Aranha Não é o Homem-Aranha É Não é o Homem-Aranha E aí a palavra seguinte O que que é importante Mais do que o rock? É a essência das coisas De tudo Então Eu comecei a falar ali e tal O seguinte Vamos pegar aqui Os caras do rock Que atuam bem lá Bonovox por exemplo Bonovox tem várias iniciativas Uma delas é uma outra chamada Boana E esses dias Eu recebi ali Um e-mail O seguinte Eles identificaram Que as pessoas Que estão mais em risco Dentro da Da pobreza humana São as mulheres E eles que são as mulheres negras O que que eles começaram a fazer? Começaram a fazer Em países da África em especial Todo um trabalho de educação Para promover essas mulheres Para que elas pudessem ter Uma Uma promoção humana Não só simplesmente Você pegar e dar Uma coisa caridosamente Para ela E é importante isso Porque as vezes A pessoa não precisa comer Você fala assim Não vou ensinar você a pescar E deixa o cara morrer de focar E morrer de focar É Essa história de Melhor ser afescado que dar o peixe É para quem já está alimentado Exatamente Então você tem que Exatamente Qual é o teu problema de fazer isso? Em determinados momentos Em uma sociedade Mega Determinadas pessoas O que você faz é Porque o cara não tem condições De ficar em pé As vezes porque ele não está conseguindo Não tem energia para ele Então na verdade Se você pega Tony Vox Se você pega Roger Walker Eles são um cara que fala Pessoal do Norwegian Que são mega engajados Com coisas Com coisas Que são ligadas A promoção humana Com coisas ligadas A você diminuir as diferenças Que existem Tom Morello Tom Morello Tom Morello Tom Morello Tom Morello é foda Tom Morello Tom Morello A gente está citando alguns E é claro Aí vai vir algum Renda e fala assim Ah Mas tem aqueles caras lá Da Noruega Que peimaram a igreja E mataram o cara Você está pegando uma exceção Para tentar justificar uma regra? E não só isso Porque cuzão tem tudo que é lugar Não E não nem só isso Tipo assim As regras que eu falei aqui Logo no inicio Os preceitos lá Do satanismo Cara essa galera que fala Que é satanista Que é fazer É... Ritual macabro E blá 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 Não sabem nem Quem escreveu a porra Do livro da bíblia satânica Que foi o LaVey Que era um retardado Era um retardado Porque ele só botou satã no nome Para chamar atenção Para incomodar A galera conservadora Cristã Porque não tem nada ali Dizendo para você matar a virgem Para você adorar o demônio Nem porra nenhuma do gênero Entendeu? Deixa eu comentar uma coisa Que eu acho que não é importante É o seguinte Por exemplo Você pega o Black Sabbath Black Sabbath Inventores do heavy metal O Black Sabbath Eles tem... Eu já vi algumas biografias deles E ele... Uma coisa que aparece mais de uma É o seguinte É que os caras... Quando o cara faz uma letra Sobre determinado tema É natural que a parte cenográfica Acompanhe aquilo Vi de Iron Maiden Por exemplo Porra Esse é o show deles Poxa... É... Esse discípulo, por exemplo O cara tá falando dos ases Que lutaram na Segunda Guerra Mundial Claro que tem um avião ali naquela porra Então... Então o que que acontece? Os caras tem isso como... 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 É... Depois foram atrás dos Estados Unidos Na primeira turnê, inclusive Eles foram proibidos De... Todos os conservadores que... Proibiram... A Black Sabbath Bons samaritanos Bons samaritanos Bons samaritanos proibiram Que você possa pegar aquilo pra pensar sobre Em vez de você pegar e usar aquilo Como uma coisa literal Por sinal, sobre essa questão de conservador Você... E com outras coisas que são diferentes de você A própria palavra sabá Saba... É... Não se tem muito um consenso Das origens e tudo mais Mas ela foi usada Na época das... Da... Da inquisição E tudo mais Pra... É... Dizer qualquer tipo De... Agrupamento de pessoas Ou de rituais Mesmo aqueles de tipo assim Ritual de cura Tipo assim... Ah, fiz um chazinho de erva aqui E tudo mais Pra se referir A esse tipo de coisa Como se fosse uma coisa Tipo... Ah, o sabá É... O grupo de reunião Daquelas pessoas que tão dançando Trelada no meio da floresta O sabá É o grupo de pessoas Que tão fazendo remédio Distribuindo pra população Então tipo assim... Vídeo bruxa de Salem Vídeo bruxas de Salem Vídeo bruxas de Salem A mulher está lá Num processo de... Harmonia com a natureza Ou que ela está fazendo medicamento Deixa ela Ou está fazendo Nem só isso Estou fazendo medicamento Uma coisa lá Exatamente, estou fazendo uma agarrafada Pra te tratar amigo E aí o cara vai lá e fala assim Coisa do demônio Não está na bíblia Vamos matar ela Não só isso É tipo assim... Olha só... Não está na bíblia Eu vou matar ela Qual é o mandamento ali que tem ali? Não matarás É isso? Não, não... E não só isso É... Estou ali mas eu vivo da terra sempre Então eu olho pro céu Eu já sei quando é que vai chover Eu falo que vai chover Que vai cair um temporal Cai um temporal Destrói a plantação O que eu vou fazer? Eu vou matar a moleque que falou isso Porque ela... Ela que... Ela chamou a porra da tempestade Não, mas ela foi científica Por observar Quando determinados tipos de... 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 Cara, ela só olhou pra cumulonimbus Vindo na direção dela E falou Vai cair um pé d'água Filho da puta É como... É como alguns desses... Enfim... Pastores, entende Que criam alguma... Que possuem alguma treta Algum problema Com um determinado artista Com uma determinada figura E eventualmente Acontece uma coisa com ela Começam a falar Ah não, porque ali Desafiou Deus Desafiou a divindade Gente! O símbolo que todo mundo fala Da Xuxa que é o capeta É exatamente esse aqui Não, mas pera aí Seu local de Xuxa Ela está feita É... Paz, amor e aí... Não sei o que lá Não, não, não Esse aqui Esse aqui na verdade Não, isso aqui na verdade É... Eu te amo em libras Isso aqui é Eu te amo em libras Eu não sei se agora Se é com a mão direita Ou com a mão esquerda Pessoal... É... Eu não sei se é com a mão direita Ou com a mão esquerda Mas é uma dos dois Enquanto eu estava falando dessa coisa Então tem um caso aí Que eu vou dar novas bojas Que é o seguinte Pode dar novas bojas Que ele mal conhecia E que ele não contava pra ninguém Que ele não contava pra ninguém Que ele fazia essas boas ações O que que acontece? O Boaixá teve uma treta Com a mão esquerda Da Malafaia Da Malafaia E aí... Por favor, vai se fuder E vai chupar rola Como diz o Boaixá Não, 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 não Porque chupa rola Ele pode gostar Isso não é problema Enfia um cato no cu É isso E roda É... Aí... O Boaixá O Boaixá Teve uma treta com ele lá Em determinado momento O Boaixá Mandou ele chupar uma rola Porque O Boaixá Não constituiu A riqueza que teve O dinheiro que teve Explorando a fé alheia Ele esteve isso Trabalhando Como ele trabalhava Ele era um homem de mídia Trabalhava numa grande emissora Claro, foi natural Que o cara ganhasse muito bem Só que ele fazia Essas benevolências todas Sem contar pra ninguém Fazer o bem Sem olhar O que que acontece O obtuso Quando o Boaixá Cai de um helicóptero Vem dizer assim Tá vendo? Mexeu com o ungido de Deus Morreu Não se cu, velho Mexeu com Deus Vai ler a vida direito Vai ler aquela parte ali Que diz assim ó Não julguei pra não ser jogado E não só disso Já que a gente já Já tocou nesse filho da puta Que que está acontecendo na África? Estão simplesmente expulsando A ponta a pé, murro e provavelmente A ponta de faca Os pastores da Igreja Universal Por quê? Porque fizeram muita merda Não é pouca merda não É muita merda Muita merda por lá E tudo o que? Em nome de Deus Galera esquece a porra do que prega Então a galera Se essa galera realmente Se essa galera não é ateu E tá vivendo E tá se passando por um pastor Só pra ganhar dinheiro Se essa galera realmente acredita no inferno Amigo é isso que tá esperando vocês E aí é o seguinte É isso Só pra concluir Se alguém disser pra você assim O Rog é satanista Entendendo satanismo Não com aquilo que o Marquinho Deu ali O satanismo babaca É o satanismo como é conhecido É o satanismo como é conhecido Galera geral Exatamente Exato O senso comum Lembre-se de Live Aid em 1985 Lembre-se de Live Aid em 2005 Lembre-se de Bono Fox Lembre-se de Rei de Aguilatina Lembre-se de Roger Watts Lembre-se de Free Google Hack Festival Hoje o Maurício Parrago Fez dois eventos lá Cujo Parte do lucro Parte da coisa arrecadada ali Era a parte da pessoa Exatamente Então você não seja um fusão Entendeu? De ficar repetindo alguma coisa O que alguém disse pra você Sempre compreendendo o que aquilo é E deixa Cara, esquece os rótulos Foque-se no conteúdo Esse que é importante Vou te dizer Que tem muito mais satanista Fazendo coisa boa pro mundo Do que cristão Cristão? E quando eu digo cristão Tô dizendo esse cristão médio mesmo Entendeu? Esse das Neo O Neo PT encostar Que só quer ganhar dinheiro Não tô falando Não tô falando da porra pessoa Que tá querendo doar suas coisas Isso aí tipo assim A pessoa nem fala Que tá fazendo Agora, Neo Hipócrita Quem não cagar reta Não vejo que é só uma esquerda padrão Exatamente Quem... Esses caras que ficam cagando regra Hipócritas Que ficam falando justamente Esse tipo de merda por aí Fica juntando lá os 10% O SEU 10% Botando no bolso dele Quero ver se você conhece Algum pastor andando de fusca Seu pastor tá andando de corola Com o teu dinheiro, amigo Quem faz o bem de verdade Não tá buscando reconhecimento Exatamente Não tá buscando... Até tem um... Enfim, comentário bem curto Tem um seriado na Netflix O The Good Place Não sei se vocês já assistiram Já ouvi falar Sim, sim E tem muito dessa ideia Uma das coisas assim Ah, se você faz o bem Mas sempre... Ah, você tá fazendo o bem Porque você tá buscando Uma recompensa Você tá buscando ser reconhecido Aquilo não é um bem verdadeiro Exatamente A gente vai receber hate Entendeu? Vai vir energia negativa Pra quanta gente Então aqui Apopando do Cacoidomanos Pra vocês O que é do Capeta baixou você?